Fala galera que acompanha o canal 10 a 10, tá tudo bem com vocês? Aconteceu uma coisa bem bizarra essa semana, acabou a luz no meio do meu jogo Tava chovendo muito, tava muito assustador, dando vários relâmpagos E você vai poder conferir aí no vídeo como foi que aconteceu Se vocês curtirem e gostam do tênis de mesa, se inscrevam aqui no canal Clica no sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo E já deixa o seu like aí Galera, eu vou até fazer um vídeo no futuro tentando jogar mais ou menos no escuro Porque totalmente no escuro não tem como, eu já tentei Mas mais ou menos no escuro e vou tentar trazer aqui pra vocês, beleza? Se vocês curtirem, deixem o like, se inscrevam no canal E bora conferir como foi que aconteceu isso aí Valeu galera, fui! Acabou a luz, acabou a luz galera, acabou Vai se inscrevendo no canal aí, deixa seu like que não deu não Acabou a luz no meio do jogo Valeu, Adão Galera, se inscrevam no canal Voltou, voltou a luz Deixa seu like aí porque voltou Se inscreve, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau